Informação confirmada, tá? Informação que a gente já trazia desde cedo aqui no Bom Dia Fox. A rodada da Taça Guanabara, as semifinais da Taça Guanabara não serão realizadas nesse final de semana. Presidente do Vasco, Alexandre Campelo, deu uma declaração agora há pouco também sobre essa tragédia. A gente acompanha. Sentimento de muita tristeza, né? Quando morre uma pessoa sempre se fica triste. Quando morre um jovem, está indo junto o sonho, a esperança. Quando morre dez, acho que ninguém para de pé. Poderia ser qualquer um de nós, poderia ser um filho meu, um irmão seu. Então, é muito triste. É um dia muito triste. Não tem clima pra ter jogo. Não há clima. A costura do Vasco é que não tem clima pra ter jogo. Não há como manter a rodada. Acho que ela deve ser adiada. Obrigada. Até aí. O presidente Alexandre Campelo, presidente do Vasco. A gente tem uma outra imagem de garotos da base do Vasco, que com frequência, óbvio, enfrentavam os garotos do Flamengo, nos estaduais, das categorias de base, nas competições nacionais. Eles se reuniram no treinamento de hoje. Vamos ver as imagens? O momento de oração dos meninos do Vasco. Isso aconteceu também no Fluminense. Isso tem acontecido em todo o Brasil. É evidentemente uma tragédia que choca todo mundo, não apenas o mundo do futebol. A gente tá falando de 10 jovens que perderam suas vidas de uma maneira extremamente trágica. A gente tem, produção, a imagem do pessoal do Vasco da Gama. Fizeram uma corrente, né? Um minuto de silêncio hoje, antes do treinamento. Mas a gente segue com imagens aéreas aí do CT. Tá aí, ó. Força Flamengo, aqui é Vasco. Enfim, é uma imagem bonita, né? Bonita. Essas manifestações de solidariedade nesse momento, e elas estão vindo de todas as partes, os principais clubes do Brasil estão se manifestando em todas as regiões. A gente já começa a perceber mobilização também da mídia, da imprensa estrangeira, noticiando o fato. Agora há pouco, uma manifestação do presidente da Comebol, Alejandro Domingues, se solidarizando também e oferecendo apoio. E vamos ver, acho que o principal apoio hoje, né, Jackson, são medidas preventivas, né? E sem querer aqui apontar dedo pra lugar algum, não é isso. Medidas preventivas pra que, quem sabe, né, e que sirva de exemplo e lição pra outros clubes também, que é uma realidade de todos os clubes, manter meninos em seus alojamentos. Pra que tudo esteja dentro das normas de segurança, em termos de, não só de conforto, mas acima de tudo de segurança, né? Pra meninos que vivem essa situação. Pra quem sabe, né, liquor, né? Pra quem sabe, né, domination, né?